Música Mutumbasha Salve a força dos nossos ancestrais Salve o diabo e nada mais Aqui quem vos fala é Marcius Malik Bom, vamos dar continuidade Falando sobre quem manda O irmão me perguntou assim O que o senhor acha sobre Dar água pra enxurro O médio toma água Quando está incorporado Até mesmo colocar água Na quartinha pra enxurro Bom, dentro da nossa tradição Nosso chão de kumbanda Exu não bebe água Exu bebe cachaça Exu é fogo A gente não esfria Exu, a gente esquenta Exu Mas e o médio Incorporado Em uma sessão de duas, três, quatro horas Não vai beber água Não vai ficar desidratado Bom, meu irmão Se realmente é um Exu Ele vai aguentar Tem que aguentar Se realmente é uma manifestação verdadeira Exu não vai beber água Exu não vai no banheiro Exu não vai beber cerveja Exu bebe cachaça É lógico Que não precisa O médio beber dois, três litros Pra provar nada Pra ninguém Que está incorporado com Exu Mas Exu não bebe água Exu sempre bebeu cachaça Sempre foi assim Sempre vai ser Nada contra Se no seu chão Se coloca água na quartinha Se o Exu bebe água Se o médio Precisa ir no banheiro Nada contra Mas dentro do nosso chão Dequimbanda Exu bebe cachaça Exu é fogo E o que vai dentro da quartinha No chão Do nosso chão Bom, meu irmão São fundamentos São fundamentos São elementos São elementos Mas eu digo pra você Que não é água Repito Exu não bebe água Dentro do nosso chão Dequimbanda Exu não bebe água Exu bebe cachaça Espero ter esclarecido Pelo menos um pouquinho Sobre este assunto Um forte abraço a todos E salve a força Dos nossos ancestrais Larueixo Exu no chupá